Então, conosco, e já agradecendo muito, o nosso colega Lelé. Bom, eu acho que eu não preciso nem dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui. Claro que, primeiro, que esse sonho de ter o nosso cal, né, é uma coisa tão antiga, né, que eu acho que eu comecei a ouvir falar no cal na transição de, das décadas de 40 para 50, nos anos dourados, né, quando os nossos gurus sempre vieram do Rio Grande do Sul e o professor Edgar Greff, né, que tinha criado essa, conhece que eu estudante, foi do diretório de arquitetura, era, e fazia a parte da UNE também. Então, ele foi um lutador, foi a primeira pessoa que lutou realmente pela criação do cal. Eu comecei a ouvir falar do cal, depois outros gurus do Rio Grande do Sul, né, Demetrio, e Fayete, e Miguel, né, todos eles sempre aderiram a essa ideia do cal. E eu acho, realmente, o cal uma instituição de uma importância enorme para nós, sabe. Eu não sei bem qual o formato que a gente vai fazer da nossa reunião, mas eu gostaria de fazer, resumir historicamente, assim, todo esse problema que envolve a nossa profissão, né, o perfil do arquiteto. Naquela época, a gente já discutia o perfil do arquiteto, todo mundo discute o perfil do arquiteto sem parar, né. Eu me lembro que, naquele período, embora todos convergissem na ideia de que o arquiteto tem que ter uma cultura geral, é um generalista, quer dizer, as práticas de arquitetura exigem um conhecimento muito amplo do mundo, né, ele não pode singir as disciplinas técnicas, principalmente. Mas, naquela época, quer dizer, o mundo era muito mais simples, a gente tinha a escola politécnica de engenharia, tinha a faculdade de arquitetura, e, naturalmente, essas disciplinas técnicas, elas, às vezes, eram ministradas pelos mesmos professores. E aí dependia, assim, da capacidade de ensino de cada um para o aprofundamento ser maior ou menor. Eu me lembro que, na minha turma, por exemplo, né, as disciplinas técnicas foram tão bem ministradas, né, que nós chegamos a homenagear, como nosso paraninfo, o professor Adhemar Fonseca, que era professor de mecânica racional. Então, com isso, a nossa turma, por acaso, por uma coincidência, né, ela se dedicou muito mais à parte de construção, de cálculo, né. Eu acho que eu, particularmente, devo a isso, talvez, a minha dedicação, assim, na ida para Brasília, para os aspectos construtivos da nossa profissão. Mas, na verdade, eu acho que todos concordamos também, né, que o arquiteto tem que ser um generalista, né. Agora, eu acho que a definição do perfil exato do arquiteto, né, ela tem que se ajustar com os tempos. Agora, com a globalização, eu acho que uma série de questões são colocadas, né, que a gente tem que rediscutir, né, qual o papel, como ele pode se ajustar nessa problemática atual, né. Eu tive, por exemplo, a pedido aqui do meu querido amigo Simão, recentemente, para fazer uma palestra lá, em Florianópolis, e o, antes de eu apresentar a palestra, o, um colega nosso, né, que até estava, estava fazendo a parte de apresentação. De apresentação, é. Então, ele falou sobre uma tecnologia importada, né, que vinha, que era uma tecnologia de envelopar os prédios. Então, significava o seguinte, o prédio está muito mal construído, todo podre por dentro, aí ele envelopa e faz uma fachada bonita. Retrofit, né? É, retrofit. Então, quer dizer, isso é uma coisa que assusta a gente, né, quer dizer, podre por baixo e podre por dentro e depois... E o mais incrível é que era um processo muito bem pensado, quer dizer, esses nichos que têm sido criados, ao contrário de antigamente, que a gente procurava um nicho para atuar no sentido de uma boa arquitetura, agora eles são aproveitados justamente para essas grandes empresas de interesse internacional, elas se apropriem dessas falhas construtivas, porque eu acho que nós vivemos também um período crítico da falta de competência da nossa construção civil. Se a gente vir, por exemplo, a rodoviária, conforme foi construída, com a tecnologia de pré-fabricação e vejo um viaduto hoje, a gente sente que existe um abismo enorme de perda de qualidade. Então, é assustadora também a questão da engenharia. E eu diria mais que a nossa crise de arquitetos não é uma crise profissional nossa, é uma crise que se deriva muito da falta de competência da nossa engenharia, que está muito veiculada aos interesses das grandes empresas, que têm seus lobbies com o governo. Recentemente, por exemplo, eu fui convocado para fazer um projeto, até pela presidência da República, era um projeto que sempre me interessou, mas nunca houve oportunidade, que era um projeto de urbanização, principalmente no caso de Salvador, das encostas, mas era uma proposta de industrialização da habitação. Bom, apesar de ter havido um interesse enorme da presidência da República, esse projeto não conseguiu andar. Nós tínhamos criado um instituto sem fins lucrativos, para ver se conseguíamos, a partir daí, criar convênios com o governo, para desenvolver esse tipo de modelo e não conseguiu andar. Então, eu acho que é preciso a gente, o que eu esperava do CAL, o que todos nós esperamos do CAL, é que realmente o CAL coloque a nossa profissão nos trilhos. Enfim, existem tantas alternativas, tantas opções, tantas formas de a gente fazer esse trabalho, que, claro, que eu sempre me propus aqui com o Aroldo, quando eu estimulei muito o Aroldo a ocupar essa função, eu também me oferecia sempre para atuar junto com vocês aqui. E eu queria afirmar agora essa minha postura. Lógico, um arquiteto de 80 anos, ele tem uma vivência que, não digo que seja importante, mas que, pelo menos, essa experiência possa ser oferecida, no sentido de a gente procurar novos caminhos para resolver essas questões que me parecem básicas. Eu acho, por exemplo, que nós vemos a coisa da fragmentação do conhecimento, os especialistas que se criam, a falta de integração. Antigamente, havia muito mais integração entre os calculistas, entre os construtores, e o que tem hoje. Hoje, a gente não se fala, quer dizer, o computador é uma peça incrível, mas é preciso também a gente se unir, falar. Acho que essa presença... E os arquitetos não têm mais esse contato com os construtores, com os instaladores, enfim, com toda a equipe. E a equipe vai se multiplicando. Hoje, a gente tem especialista para tudo. A medicina é a mesma coisa. Eu gosto sempre de estabelecer um paralelo com a medicina, porque, antigamente, a medicina tinha um médico clínico, que era uma pessoa, o médico conhecia a história do paciente. E isso, gradualmente, foi se dissipando também. E hoje, se a gente não se alertar e não for o nosso próprio clínico, a gente está no mato sem cachorro, porque cada especialista vê uma parte do seu organismo. Eu, por exemplo, que estou com problema de câncer, tenho problema de coração, eles não se falam, nem querem saber. Cada um trata de uma parte como se eu fosse o lelé do coração ou o lelé do câncer. Então, isso é uma coisa penosa que também está acontecendo conosco em arquitetura. A gente chega ao projeto... Quer dizer, houve algumas distorções, como essa questão do projeto básico, que eu sempre coloquei para o Haroldo, que é uma coisa que me assustava muito, uma concorrência a ser realizada com um projeto que não é mais que um anteprojeto. E depois fica a cargo do construtor desenvolver esse projeto, deturpando tudo. Isso é uma distorção. Então, tantas distorções, eu acho que hoje, existem por conta justamente dessa... Por um lado, por essa questão da falta de apoio de uma engenharia de construção mais decente. Por outro lado, pela nossa falta de capacidade de dialogar com os especialistas. Então, era preciso ver como retomar isso. Não perder o perfil do arquiteto. Eu acho que, por exemplo, que atuei muito na questão do planejamento hospitalar, jamais aceitei a questão da especialização em planejamento hospitalar. Eu acho que o arquiteto sempre foi um generalista. Na medida em que ele se especializa, ele deixa de ver globalmente o seu trabalho. Uma outra coisa também que eu gostaria de frisar é que eu sempre encarei a profissão do arquiteto como um processo. Eu nunca imaginei que o arquiteto fosse meramente um projetista. Quer dizer, ele tem que se ocupar de todas as etapas que surgem desde a sua ideia inicial, desde o partido do projeto, envolvem o desenvolvimento, coordenando essas etapas todas e chegando à obra, chegando à ocupação do prédio. E sofrendo, naturalmente, porque a incomprensão sempre é muito grande, mas é preciso que haja esse sofrimento para a gente poder realmente valorizar o nosso trabalho. Sr. Presidente, eu vou me levantar, ficar de pé num ritual de celebração, porque é uma homenagem que eu faço a esse amigo de tantos anos, não é? E que aqui nos ajuda a viver e festejar a fundação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, depois de 52 anos de luta, de sofrimento, de angústia, não é? E hoje nós, Lele, podemos dizer, arquitetos brasileiros, que nós somos felizes, porque somos donos do nosso próprio destino profissional, que temos atribuições para pensar e decidir sobre a nossa prática profissional, que nós temos atribuições legais para pensar, discutir e decidir sobre a formação profissional do arquiteto. Que bom que estamos aqui todos juntos, fundadores, inaugurando este conselho, que eu considero poderoso. E mais alegre ainda por ver o Lele, com esse discurso tão natural, tão profundo, um discurso que não é bibliográfico, que não se submete ao pensamento de outros, como se fosse uma citação para repetir há de eterno aquilo que a gente já sabe. Não é? É um discurso sustentável. Sustentável como toda a sua obra. Eu não soube, não conheci o início do seu tempo de estudante, nem os primeiros anos de formato. Eu já o conheci aqui no Planalto Central, na beleza desse gigantismo do horizonte do Planalto Central, o horizonte de Brasília, que é o maior desafio para a concepção espacial da arquitetura brasileira e do urbanismo brasileiro. Eu já o conheci, uma pessoa alegre, que domina outras áreas de expressão, como o piano, como o canto, não é? E aquela dimensão formidável do humor e da alegria permanente. depois eu comecei a conhecer o Lelé, não é? O pesquisador. Eu fiquei sabendo que ele andou na China, na Rússia, porque queria testar uma série de tecnologias. porque ele veio, se fixou, criou raízes no Planalto Central e começou a dar o seu recado. Não é? E a gente observando o Lelé, encontrando o Lelé, percebendo o resultado do produto, das propostas que ele fazia, não é? publicadas nas revistas de arquitetura e um sucesso que avançava cotidianamente. Mas eu tinha para mim que, apesar do Lelé ser um membro da equipe do Oscar Niemeyer, era o único que mantinha a sua identidade como proposta arquitetural, como linguagem arquitetural. Não é? Mas eu tinha uma baita de uma esperança que um dia o Lelé dominasse, não é? Alguma coisa do mestre que o amparou, com quem trabalhou de forma tão equilibrada, o Oscar, não é? E eu festejei, eu celebrei o aparecimento da curva do Lelé, que não é a curva nem a plasticidade do Oscar. É uma curva que é do Lelé. É só olhar a última fase da obra do Lelé, que a gente pode perceber isso. Isso se repetiu, se repetiu por todo o Brasil. Está aí o testemunho, que aguentará vários séculos como domínio e humanização da tecnologia, domínio da tecnologia, não é? Sem falar na sua enorme experiência em termos dos problemas urbanos, principalmente na Bahia, não é? Aquela festa, a gente atravessar uma rua, naquela beleza de passarela, colorida, modulada, montada, não é? Com tantos detalhes, não é? Eu diria, e uma vez, Lelé, eu me lembro que eu encontrei com você lá em São Paulo, na escola da cidade. Você terminava, eu estava chegando e você estava terminando de fazer a sua conferência, e aí o Ciro Pironde dizia assim, Miguel, você tem que falar sobre o Lelé. Diga. E eu falei sobre o Lelé. E o que eu disse sobre o Lelé? Eu fui muito sucinto, mas registrei essas características da obra do Lelé, não é? Do sentido da sustentabilidade da arquitetura que ele sempre propôs e, principalmente, do compromisso social que sempre esteve na raiz das propostas do Lelé. E eu dizia que era uma pena que nós, responsáveis por ter um colega tão importante aqui no Brasil, nunca nos preocupamos devidamente de divulgar para o mundo quem é que nós tínhamos aqui conosco. Nunca divulgamos, nunca facilitamos a divulgação da obra do Lelé nas outras partes do mundo. por quê? Porque o Lelé poderia ser, já, se o nosso cuidado estivesse em seguida de sentido, poderíamos estar propondo, e essa também é uma função do próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, junto com as outras cinco entidades nacionais de arquitetos, de dizer lá para os países escandinavos, não é, de que aqui nós temos um candidato a um prêmio Nobel da paz, que seria o resultado e a pujança da produção do Lelé, pelos seus compromissos sociais, pela proposta natural, pujante, da sua sustentabilidade. então eu quero dizer para o colega presidente Haroldo que nós temos tempo sim de dizer que a cidade e a arquitetura tem uma dimensão capaz de produzir a ideia de paz e que o candidato nosso seja um arquiteto chamado Lelé. colega Nonato do Pará. Boa noite professor Lelé. Primeiro quando eu fiquei sabendo que o senhor viria aqui com a gente eu foi conversar com o José Raiol e ele mandou me dar um recado que o senhor tem uma promessa com ele de voltar a Belém do Pará e trocar algumas ideias com ele. Então ele mandou lhe dar esse recado e parabenizar. O que eu queria escutar do senhor é o seguinte nós estamos de manhã eu estava até conversando com o professor aqui que anos atrás nós tínhamos 27 na escola de arquitetura em 73 hoje nós estamos com 270 e lá vai cacetadas. e nós temos também essa proliferação do design da casca do design verso arquitetura essa coisa toda e você fala dessa dessa generalização da arquitetura como a gente pode contemporanear essas duas essas duas vertentes. Você pode por favor repetir que o som estava um pouco ruim Nonato a gente não estava conseguindo entender bem daqui falando um pouquinho mais alto talvez eu vou repetir eu estava conversando com o professor aqui pela manhã é que hoje em dia nós estamos em 71 nós tínhamos 27 escolas de arquitetura hoje nós estamos com 271 72 alguma coisa alguma coisa paralelo a isso nós temos a cultura e o desenvolvimento das escolas de design essa coisa toda e a gente passa pela má formação dos nossos colegas arquitetos tem colega nosso que não sabe diferenciar uma ferragem positiva de uma negativa pensa que é um ferro diferente como você vê essas duas vertentes essas duas escolas nesse contexto todo do arquiteto como um generalista olha eu acho que essa questão se coloca realmente da proliferação das escolas com baixa qualidade de ensino acho que isso é uma das tarefas que o cal tem que realmente participar e rever essa coisa é lógico que cada um de nós tem um modelo de faculdade eu por exemplo tenho atuado muito junto com a escola da cidade a FAO também que eu gosto muito do trabalho da FAO e a escola da cidade que eu chegamos a fazer um convênio através do instituto que nós criamos para isso eu acho que nós temos que uma das coisas importantes é um espaço de vivência para o arquiteto na sua formação quer dizer ele tem que ter a vivência do profissional quer dizer é preciso que essa nós imaginamos sempre ter uma espécie de uma instituição a escola da cidade está trabalhando nisso nessa direção de ter uma espécie de uma instituição que congregasse a parte de projetos que congregasse a parte de construção e que esse centro de vivência tivesse convênios com instituições instituições públicas principalmente na arquitetura de interesse social esse era o nosso objetivo máximo eu sempre falei ah vamos ter uma fábrica nunca consegui explicitar bem essa ideia mas eu acho que esse espaço de vivência em que as pessoas possam se integrar possa destruir essa fragmentação do conhecimento que é nociva eu acho que isso seria fundamental fundamental agora realmente a qualidade baixa dos professores aí é uma tarefa que eu acho que o CAL tem que a ordem dos advogados por exemplo tenta direcionar esse ensino para uma qualidade melhor eu acho que caberia ao CAL abrir um espaço para verificar o nível dessas instituições claro que as tarefas do CAL são muito grandes agora mas eu sempre imaginei que o CAL participasse dessa questão do ensino através dos setores até que congregam o próprio conselho do CRAM então eu acho que era fundamental enfim isso aí se a gente começar a falar vai falar a noite inteira acho melhor passar adiante vamos lá o microfone ali para o colega de Sergipe boa noite Marcelo Marcel de Aracaju Sergipe bem eu estou muito emocionado em estar aqui com a sua presença junto a a nós aqui no CAL conheço algumas obras suas o curso de arquitetura lá em Sergipe na Federal quando começou provisoriamente ficou instalada no CAIC já um pouco desfigurado mas ainda assim um exemplar da sua da sua obra e uma coisa que eu acho interessante eu acho que poderia falar um pouco em cima disso justamente essa parte da da como é que se diz essa pré-fabricação dessas dessas obras escolas e passarelas lá em Salvador é cheio de passarelas agora já estão botando outras diferentes ou interpretações diferentes daquelas originais como isso poderia como é que se diz disseminar mais as obras a arquitetura tornar mais viável mais economicamente interessante até na parte da arquitetura popular ou alguma coisa desse tipo eu acho o seguinte a luta nossa sempre foi inclusive na rede SARA da gente ter esse organismo que se responsabilizava pelos projetos no caso do SARA era o CTRS mas que ao mesmo tempo pudesse realizar convênios com outras instituições esse organismo também servisse de apoio para o ensino todas essas tentativas que nós fizemos em torno de industrialização da construção sempre viabilizavam a integração de várias técnicas reunir os engenheiros reunir dentro de um mesmo princípio para conseguir essa unidade construtiva que eu acho que é importante mas ao mesmo tempo servir como base de vivência para a formação profissional no SARA é claro que o nosso projeto de implantação do CTRS ficou pela metade mas a outra metade era dedicada exclusivamente ao ensino e era dedicada também a essa integração com médicos com enfermagem enfim eu acho que nós vivemos num mundo que exige essa integração o mais possível eu continuo achando que o nosso curso de arquitetura é muito fragmentado ele não estimula essa integração agora como conseguir isso existem várias formas através por exemplo de instituições desse tipo você poderia promover é difícil a residência por exemplo de um arquiteto numa firma construtora numa firma de projetos porque eles estão sempre direcionados para sua sobrevivência no caso das firmas construtoras devido ao nível cada vez pior da construção civil eu quando digo cada vez pior eu não digo que não existam tecnologias de ponta não citeia essa até essa tecnologia que é de ponta o sujeito faz um outro prédio por fora com uma estrutura metálica só que tem que nós estamos fazendo dois prédios um por dentro podre e um por fora com alta tecnologia quer dizer criou-se um nicho justamente para esses interesses internacionais se instalarem e produzirem um subproduto que não convém a nossa formação de arquitetos então eu acho que a escola de arquitetura devia estar atenta a esses problemas tem que viver o mundo de hoje não podemos nos desassociar do mundo de hoje é evidente que a prefabricação a industrialização é um caminho que deveria ser trilhado por nós arquitetos porque temos uma demanda gigantesca por exemplo esse programa Minha Casa Minha Vida nós estudamos uma unidade pré-fabricada em estrutura mista de agamassa concreto e aço em estrutura mista mesmo nós chegamos a baixar os custos da estrutura incrivelmente quer dizer a USE Minas estava propondo 29 a 30 quilos por metro quadrado nós baixamos isso para 19 através de uma estrutura mista conseguimos baixar os custos para cerca de 400 e poucos reais no metro quadrado agora não encontramos a oportunidade de fazer um convênio com o governo a Caixa Econômica dizia que não era possível o nosso instituto fazer um convênio com o governo porque o modelo era aquele modelo através das grandes empreiteiras que o programa Minha Casa Minha Vida então é preciso que o nosso instituto ele esteja atento a essas questões tem que destruir se ele cria essas oportunidades desenvolver tecnologias mais apropriadas mais adequadas a nossa questão regional inclusive esses modelos globalizados evidentemente que nem sempre servem para a gente eu diria até que não servem quase sempre porque são direcionados para outras outras culturas outros climas outras geografias então eu acho que essa questão da pré-fabricação é apenas uma parte do problema mas o que eu acho mais importante é a questão da vivência do profissional de arquitetura dentro da escola Boa noite Alain bem eu primeiro queria manifestar como os outros o orgulho de ser seu colega de profissão entendo que a sua a sua obra é uma obra que ensinou muito a muitos arquitetos não só ensinou as soluções finais de de arquitetura mas também o processo de entender a obra de entender o contexto urbano a própria produção econômica isso é uma contribuição que poucos arquitetos nos deram entre eles um dos mais importantes é você e eu acho que isso é um motivo de orgulho para todos nós eu pensei aqui em algumas perguntas a fazer algumas questões a fazer eu queria começar pelo fato de ter sempre entendido essa obra como uma obra de busca do esmero técnico da boa solução funcional combinada com um desenho que fosse que emocionante que pudesse resolver com simplicidade eficiência as demandas vejo que você sempre foi muito preocupado com a questão da iluminação da ventilação naturais e isso isso me parece me pareceu sempre uma preocupação como você mesmo disse do perfil dos arquitetos se formarem aprendendo cálculo e fazendo obra e fazendo maquete e fazendo aço e madeira e fazendo desse perfil que hoje nós já não temos a grande maioria das escolas se nós já tínhamos pouca obra na nossa vida hoje temos muito menos ainda o advento após graduação se trouxe um enquadramento contextual relevante para a nossa reflexão profissional também nos afastou um pouco dessas agruras técnicas do dia a dia esses sofrimentos que não tem nenhum glamour que é um problema atrás do outro e aí nos leva para um certo glamour intelectual que é importante mas que nos faz perder um lado que eu sempre entendi que nós tínhamos que melhorar e aí hoje que é o caso da obra por exemplo eu comecei a trabalhar muito cedo trabalhando para tios e que engenheiros e arquitetos trabalhava com obra eu só consegui fazer detalhe de arquitetura depois de ter cinco anos de obra eu não consigo entender como é que alguém pode fazer um detalhe de arquitetura sem ter jamais entrado uma obra entretanto você vê isso sistematicamente projetos de alunos de arquitetura cheios de detalhes trazidos na biblioteca virtual de algum escritório porque nunca entraram em obra eu conheço alguns que trabalharam comigo essa preocupação na obra que eu já vi algumas escolas de arquitetura aqui no Brasil e no exterior terem esse quase como isso que você se referia essa liga essa integração muitas vezes se dava no exercício da execução do projeto e eu vejo isso cada vez mais distante entretanto nós do conselho temos hoje uma disputa que nós queremos ganhar de poder mostrar aos engenheiros e à sociedade que o arquiteto não é chamado para fazer projeto ele é chamado para fazer uma edificação e entregar pronta isso é a nossa tarefa a nossa tarefa não é fazer projeto e isso parece que não é muito bem entendido e aí o curso ele tende a ser um curso mais que não tem a obra é porque é mais difícil dar aula de obra e aí tem tantas dificuldades que eu acho que eu não entendo muito bem que eu acho que tinham que ser resolvidas então essa é uma primeira questão como a gente conseguir avançar para uma qualidade de ensino uma qualidade profissional sem a obra sem o detalhe técnico sem a experimentação no canteiro sem experiências como a sua que dá solução tecnológica vem o projeto vem a qualidade espacial e vem junto a solução da obra bem feita da obra simples e sustentável outra questão é que associado a isso vem a questão do arquiteto estrangeiro a gente vê muito a garotada e os arquitetos já discutir skyline discutir estruturas de aço com vidro e etc e a gente também entende que tem uma foge um pouco da nossa estrutura cotidiana de demandas e da própria racionalidade funcional e sustentabilidade os seus hospitais com a captação de ventilação iluminação natural os seus caminhos de ventilação tão bem resolvidos que são para poder garantir a sustentabilidade com projetos quase que orgânicos e tal é exatamente o contrário do que a gente tem visto tem visto esses arquitetos estrangeiros trazerem para o Brasil são outros tipos de solução internacionais simplesmente importadas a ferro e fogo no Rio de Janeiro que tem um aposentamento colunas de vidro um negócio e isso associado a isso está a nossa tarefa de conselho sem ser um conselho cego culturalmente sem ser um conselho que impeça o intercâmbio cultural e a troca de ideias internacionais essas trocas de concepções a gente tem que ter uma solução de como a gente vai lidar com a necessidade de termos os arquitetos trabalhando de termos a arquitetura brasileira sendo desenvolvida a obra brasileira o conforto ambiental brasileiro e ao mesmo tempo ter a possibilidade desse meio termo como é que nós conselho lidaremos com esse intercâmbio internacional com esses arquitetos qual é a contribuição que eles podem nos trazer como é que você vê isso desculpe ter me alongado muito obrigado eu vou do fim para o princípio eu acho que realmente olha o Le Corbusier trouxe uma contribuição fantástica na década de 30 veio para cá quer dizer ele se juntou com os nossos melhores arquitetos discutiu e surgiu a obra do Ministério da Educação que é um marco uma referência para a nossa arquitetura então eu acho que eu seria sempre bem-vinda a participação de arquitetos estrangeiros se fosse através desse modelo agora o modelo que está imposto aí que é um modelo globalizado quer dizer são empresas que até por interesses comerciais interesses econômicos elas forçam para que essas obras de discurso grande e eloquente sejam impostas aqui eu acho que isso não tem trazido realmente benefícios pelo contrário acho que fica sempre o questionamento de obras muito caras como foi o caso do Palácio da Música lá no Rio de Janeiro que até hoje é questionado está parado é um discurso grande e eloquente a gente não sabe se realmente aquilo ainda vai ser útil porque até hoje não está funcionando então eu acho que essa questão do nosso patrimônio público também tem que ser vista com cuidado que afinal de contas é uma obra pública então eu acho que aí nós até como cidadãos temos que pensar se isso é útil para nós ou não então eu acho que existem duas formas de contribuição uma válida extremamente válida que eu acho que devemos acatar com respeito e interesse e esse outro tipo agora quanto a essa questão da participação do projeto do arquiteto em obra eu acho sabe que é claro que o arquiteto tem que as preocupações são enormes ele tem que participar da obra mas ele não precisa participar efetivamente como o chefe do canteiro de obra ele tem que estar presente acompanhando sua obra assumindo sua responsabilidade profissional um projeto executivo é um projeto executivo o projeto básico é uma distorção ninguém pode construir através de um projeto básico que ele não ele não entra nos detalhes construtivos necessários para se interpretar corretamente a obra então eu acho que essa questão da participação do profissional na obra eu sempre quando falo vivência eu falo com vivência no sentido do processo quer dizer é um processo que o arquiteto tem que vivenciar em todas as suas etapas como ele vivencia fica a critério de cada um mas ele não pode abrir mão ele não pode se distanciar da obra como se aquilo fosse um subproduto do seu projeto eu acho que ele tem que estar presente em todo o processo e eu acho que é nesse sentido que o CAL poderá colocar nos trígios a nossa atuação profissional é isso que eu espero e se eu puder de alguma forma colaborar devido a tanta cabeçada que eu dei na vida eu estarei aqui sempre disposto nós cobrando a Cássia Vidala de Mato Grosso boa tarde permita-me se chamar de você você já esteve na minha cidade lá na Universidade de Cuiabá inclusive o Eduardo Quileto que é o diretor te mandou um abraço infelizmente não pude comparecer na sua palestra mas eu conheço um pouquinho da sua obra inclusive em Cuiabá nós temos o Tribunal de Contas da União que é uma obra sua e a telha de cimento amianto porque Mato Grosso é uma cidade muito quente então graças a Deus continuamos a fazer a mesma casa lá do sul mas só que com uma telha de barro que já vai melhorar um pouquinho mas como que você vê essa produção das habitações de interesse social e como que você vê isso dentro do ensino da arquitetura porque a gente possa construir espaços habitáveis melhores e em qualquer renda para qualquer classe eu acho muito difícil sabe essa questão realmente é uma questão que aflige a gente em toda a minha trajetória eu sempre tive muita dificuldade de atuar assim quando nós criávamos aquelas fábricas fábrica de escolas no Rio então aí nós tínhamos oportunidade por a imposição vamos dizer institucional do Estado nós tínhamos oportunidade mas essa essa atuação assim se não for muito bem ordenada é muito difícil e hoje em dia eu citei essa experiência aí da minha casa a minha vida eu acho que está muito complicado sabe muito complicado mas aí é que vem o caos aí é que vem o caos eu acho que o caos tem que desfazer essas questões colega do Rio Grande do Sul o nosso amigo Haroldo me botou numa camisa de força que eu não vou aceitar eu sempre sou conciso agora eu não vou ser vou me dar esse prazer em primeiro lugar dizer que no momento que o Lelé fala dos gurus do Sul cita o Miguel e o Miguel se levanta eu como mero assessor secundário me sentindo a obrigação de me levantar seria o mais adequado talvez vou me estender um pouquinho porque eu tenho que dizer isso a público aqui porque nós nos conhecemos talvez tenhamos conversado duas vezes a primeira vez foi no Rio Grande do Sul com o nosso amigo Irineu Brighton nos apresentou e disse estou indo embora que vocês dois são músicos se entendam e ficamos nós a conversar sobre música consequência disso isso eu quero te dizer agora aqui porque é uma coisa que foi muito importante eu estava com uma jovem equipe no meu escritório começando a trabalhar e nós começamos a nos corresponder e um dia chega um pacotinho no escritório nós abrimos eu abri junto com os meus jovens ex-alunos e tinha uma caixinha com um CD e um caderninho desenhado pelo Lelé uma sacanagemzinha que ele fez com um funcionário dele contando uma história Doutor Flori Doutor Flori contando a história do Doutor Flori e cantando as músicas no CD a gurizada ficou com os olhos assim uma coisa para eles assim foi a homenagem máxima que eles podiam ter recebido no escritório isso aí claro que eu me senti na obrigação logo em seguida mandei um CD com músicas minhas e o Lelé não ficou satisfeito com isso um tempo depois eu recebi em casa um CD escrito chorinho para o Dorf o que me obrigou logo em seguida a devolver com uma bossa para o Lelé e aí nós interrompemos aí infelizmente bom então agora na arquitetura é é estranho que nós recebendo aqui uma pessoa cuja obra fala e nos diz das coisas que nós estamos discutindo aqui sobre a nossa profissão sobre o exercício da profissão e nós até chegar a mim quase que tratamos mais do assunto de ensino eu vou continuar nessa aí por que que eu vou continuar porque acho que os assuntos do nosso exercício profissional que já tem 52 anos da criação do CAL e mais do que isso já são de certa forma grande parte consensuais eu tenho repetido isso como eu estou coordenando uma comissão aqui que vai fazer o planejamento estratégico do CAL e que é de uma importância muito grande que me deixa assustado nessa questão do exercício profissional eu não estou muito preocupado mas eu estou mais preocupado com uma reflexão que a gente fez em várias instâncias em várias rodas sobre um fato que é possível que aconteça logo nós através das nossas políticas podemos fazer com que o trabalho do arquiteto seja valorizado que haja uma conquista de mercado e todas as consequências desse trabalho e a gente se pergunta a nossa classe está preparada para enfrentar essa situação e eu já respondo não sou palestrante mas eu já respondo porque eu tenho certeza que nós vamos concordar não estamos preparados nós lançamos 500 mil escolas de baixa qualidade que estão formando isso que foi dito até agora que tu já dissesse várias vezes também com a baixa formação então nessa área é minha preocupação maior porque nós queremos estabelecer metas imediatas para poder começar a trabalhar nessas metas eu como jovem professor aposentado estou há dois anos aposentado passei 34 anos na URGS quando comecei a pensar sobre as coisas que eu recolhi nesse tempo de profissão e como essas coisas seriam colocadas e me fiz a pergunta de qual seria a prioridade 1 que eu determinaria para que a gente entrasse na zona de ensino e é essa a pergunta que eu vou te fazer eu me respondi e estou convicto disso que o nosso problema maior nas escolas não é o único mas talvez seja o maior é esse problema que a gente veio discutindo até agora a recuperação do arquiteto no seu papel histórico de construtor seja dirigindo a obra seja fiscalizando a obra seja construindo eu te perguntaria então essa é a pergunta tu concordaria com isso e iria um pouco adiante esclarecendo isso? eu sei que se nós se nós discutimos ela vai ter várias nuances mas eu mas em termos gerais se a gente compara por exemplo principalmente quando eu estava estudando hospitais eu visitava muito obras aí fora por fora principalmente nos países nórdicos Dinamarca naquela época veja um projeto de arquitetura projeto executivo de arquitetura custava 25% o valor da obra a empresa que construía era apenas uma construtora mas ela era dirigida pelo próprio escritório de arquitetura quer dizer eu estou dando um exemplo extremo no caso de uma construção complexa como é a construção de hospitais mas eu acho que a nossa tabela por exemplo de honorários antigamente estava muito mais próxima desse interesse do arquiteto-construtor do que hoje hoje a nossa tabela outro dia o Haroldo me falou de uma distorção de que estava se discutindo um valor enorme para o anteprojeto e um valor infinitamente pequeno para o desenvolvimento do projeto como se não fosse necessário o desenvolvimento do projeto então essa é uma outra questão que tem que estar inserida nesse contexto quer dizer é preciso que a gente valorize o trabalho profissional que vai como um processo como você colocou da participação na obra de alguma forma principalmente nos municípios do interior eu acho que o arquiteto ele tem que ocupar todos esses espaços ele tem que ser o construtor tem que fazer o programa enfim tem que ocupar todos esses espaços quando são projetos principalmente residenciais assim que muito comum na arquitetura interior pequenos projetos agora claro nos grandes projetos nos mega projetos a participação do arquiteto ideal seria essa seria a que se faz assumindo totalmente o projeto executivo e assumindo a obra nós temos eu tenho particularmente tenho sofrido muito agora estou sofrendo um projeto TRT terrivelmente porque as empresas não tem nenhuma condição de interpretar o projeto nem de entender o projeto um prédio já foi construído mas é uma dificuldade enorme sabe então essa questão do do engenheiro que desapareceu o engenheiro politec não existe mais existem os especialistas e não tem quem construa essa que é a verdade a construção é de muito baixo nível bem então eu acho que o arquiteto deve ocupar esse espaço estou plenamente de acordo em que medida ele deve ocupar é uma coisa que a gente pode discutir mas que ele deve ocupar deve permanece o desafio da concisão e vamos lá agora quem vai tentar é a colega Ana Karine do estado do Piauí eu acho que vou conseguir Lelé primeiro dizer da minha emoção e assim deixar que para que todos saibam que quando eu entrei no curso de arquitetura o primeiro livro que eu comprei foi um seu escrito o que é ser arquiteto acho que é isso aquele verdinho lá então lamento até não ter não estar com esse livro aqui que seria um momento oportuno para fazer a dedicatória alguns anos atrás isso tinha que ter acontecido mas enfim eu estou muito feliz de poder conhecê-lo e ainda na linha do Minha Casa Minha Vida você fez tocou superficialmente sobre o programa e a colega fez um comentário eu sou arquiteta da prefeitura municipal de Terezina e no dia a dia eu lido com Alvaraz com Abits e assim o que me surpreende é a quantidade de projetos vindo de diversos setores da construção civil com aquele modelo pronto da caixa econômica de 39,80 metros quadrados que é adotado no país como um todo então assim me assusta cada vez que chega uma proposta dessa e que eu espero que ela venha diferente e ela não aconteceu e assim como você vê como é que a gente pode projetar tendo um um pré-requisito muito forte que a questão é que a caixa econômica impõe esse modelo e que a gente tem uma expectativa de quem vai morar que precisa atender aquelas condições mínimas que uma família adota e aí pelos próximos 30 anos de vida dentro daquele modelo tão exíguo então hoje eu me sinto na condição de analista e de arquiteta assim frustrada de não poder naquela condição ajudar aquelas pessoas e eu sei que esse modelo se repete e se repetirá por muito tempo é isso eu acho que o modelo da caixa econômica é um modelo terrível acho que nós temos que interferir de alguma forma não é só no aspecto da condição de programa minha casa minha vida não mesmo na interferência muito forte que ela está fazendo no desenvolvimento dos projetos através de por exemplo de tabelas de custos que às vezes não correspondem quer dizer o projeto do arquiteto por exemplo os projetos que eu tenho feito ele não ele não se se adapta não se ajusta aqueles custos da caixa econômica são estabelecidos para condições convencionais então isso é uma camisa de força eu acho que o que realmente o cal ele deveria se posicionar em relação a postura da caixa econômica em relação a todas as financiamentos que eles estão fazendo não só no programa minha casa e minha vida gostaria de começar vou ser também bastante conciso que a minha primeira aproximação com a sua obra foi quando era estudante ao contrário de Ana Karine isso já foi mais ou menos no começo do curso ainda quando nós visitamos a FAEC em Salvador acho que foi em 89 e foi uma visita que me deixou muito intrigado por quê? porque nós víamos de uma tradição que via a arquitetura como algo como obras únicas e que não poderiam ser repetitivas naquela época o concreto estava fora de moda então e quando eu cheguei quando nós chegamos lá na FAEC eu fiquei muito impressionado ao mesmo vendo que obras que funcionavam que eram belas que podiam ser reproduzidas isso me deixou realmente muito intrigado e me levou a uma aproximação lenta com a sua obra no começo dos anos 90 lá para o final então foi uma apresentação tardia eu reconheço disso e foi depois que eu fui entender realmente a dimensão da sua obra através dessa dimensão construtiva de um elemento que é reproduzido que confere significado à sua obra então eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso como é que você vê o projeto qual é o papel desses elementos na concepção do projeto e na obra na finalização da obra veja quer dizer a minha atuação profissional sempre foi assim no sentido de atender aos programas como um todo é claro que nesses programas de interesse social a economia naquela época a economia era uma coisa muito importante hoje não é infelizmente não é mesmo nos programas Minha Casa e Minha Vida eu tentei através do nosso instituto falar nessa linguagem econômica mas ela não foi reconhecida não o que interessa passa a dizer o seguinte os interesses das construtoras hoje é aumentar o preço aumentar o preço porque eles ganham mais e isso não significa uma melhora da qualidade agora eu acho o seguinte eu acho que a demanda que o Brasil tem em todas as áreas seja na educação seja na saúde seja é uma demanda enorme que justifica plenamente a gente estar cuidando da industrialização da construção civil cuidando de uma conquista de custos mais baixos significa ampliar os programas mas isso é que infelizmente não está acontecendo quer dizer voltando à questão da Caixa Econômica a Caixa Econômica ela não privilegia essa questão da pesquisa da procura de métodos mais construtivos mais interessantes a própria procura da sustentabilidade eu acho que sustentabilidade ela está alicerçada porque é um bom projeto de arquitetura o bom projeto de arquitetura tem que ser sustentável então eu acho que essa coisa não precisa a gente vamos dizer desenvolver teorias de sustentabilidade para saber que quando você põe um vidro na fachada ele esquenta se você não protege o vidro você vai ter mais calor se você põe o ar-condicionado lá dentro o acionado vai ser mais caro então se o projeto de arquitetura não não se preocupa com esse tipo de colação como é que nós podemos ter sustentabilidade e os programas também então essa questão mas eu acho isso sabe eu acho que realmente não é não a questão da industrialização está um pouco fora de moda está um pouco fora de moda para nós aqui porque os lobbies que se montaram através da construção civil são muito poderosos e nós temos que lutar contra isso colega Gilmar Scaravanati de Tocantins boa noite prazer imenso em conhecê-lo conheci a sua obra através da literatura de leitura eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta porque a minha a minha pergunta está realmente direcionando a pergunta que o César fez e outros colegas fizeram que é a questão realmente do papel do arquiteto dentro do projeto e da construção eu fico satisfeito com esse pensamento que é o pensamento que eu tenho sobre o papel do arquiteto dentro do processo todo construtivo como nós temos uma função muito importante como conselheiros dentro do CAL de mudarmos essa situação principalmente da questão do ensino eu digo que a sua experiência a sua vivência profissional o seu conhecimento é muito importante para nós nesse momento e certamente esperaremos a sua contribuição para que nós possamos reverter a situação do ensino no Brasil na questão da arquitetura e transformar o papel do arquiteto dentro da construção obrigado colega Clênio aqui do estado do Acre boa noite prazer também estar aqui compartilhando com um colega aqui também conheci sua obra só pela literatura e eu queria colocar aqui uma questão que eu acho que sempre me intrigou muito que é a visão do urbanista dentro desse arquiteto e agora mesmo o nosso estado está enfrentando uma passando por uma inundação a gente teve lá mais de 6.800 famílias se não me engano desabrigadas e dentro dessa visão generalista ou seja da formação generalista do arquiteto eu fico me perguntando o quanto que a gente pode estar contribuindo para a formação das cidades e o quanto a gente se distanciou desse papel também até em razão dos planos políticos os projetos políticos eles estão se sobrepondo ao planejamento da cidade a questão do plano de um plano diretor de um plano urbano então eu queria assim até falar um pouco para a Ana Carinha ali que a questão não é nem tanto da unidade habitacional e o lote porque não expande mais ela está limitada àquele espaço ela não sai dali o planejamento urbano está tornando as cidades inviáveis não tem o lazer não tem uma praça você tem aquelas ruas pequenas aqueles lotes diminutos com casas diminutos sem você poder plantar uma árvore ou um ter um quintal e esse o MCMV minha casa minha vida está proliferando isso pelo menos lá no meu estado é o que tem mais então eu queria assim compartilhar disso e trazer a sua visão desse urbanista dentro do arquiteto eu acho que o espaço cada vez menor o colega Paulo Ormendo por exemplo lá na Bahia ele vem dando uma contribuição incrível assim no sentido de criticar os modelos que estão sendo apresentados pelo governo mas o governo também não tem unidade o governo não sabe a administração por exemplo no caso de Salvador é o caos total então a especulação imobiliária é que dirige esses subprodutos que acabam surgindo é uma coisa angustiante mas eu acho que o que eu posso dizer é que o caos tem que interferir aí também tem que agir nessa área que é uma área importantíssima o Paulo Ormendo já está contribuindo que ele está toda hora nos alertando dos problemas eu leio sempre as coisas é o caos para toda obra boa noite Lelén é uma grande satisfação reencontrá-lo e eu ouvi aqui as manifestações dos meus colegas de 10 colegas que me antecederam 11 tratados da questão do ensino basicamente pensando nisso eu estava olhando o nosso diretor financeiro Simão já pensando em rever o nosso orçamento da comissão de ensino que me pareceu aquém das nossas necessidades dada as manifestações aqui dos colegas mas trataremos disso numa outra ocasião então Lelé sobre a questão tão tratada aqui do colocada bem colocada pelos meus colegas de plenário nós sabemos que nós temos limites da nossa competência o Conselho de Arquitetura e Urbanismo ele tem limites na atuação há uma intenção nossa da gestão como um todo que a gente sente principalmente nossa parte na representação das instituições de ensino de fazer um trabalho visando a melhoria da formação ainda que tenhamos essas limitações legais da competência do Conselho é competência das instituições de ensino por força da nossa lei de diretriz de base da educação nacional constituição federal e por aí afora nós observamos nos últimos anos uma mudança no cenário educacional no país a formação dos profissionais que decorre de uma formação básica ensino médio fundamental ela recebe hoje aqueles egressos da progressão continuada esse tipo de política que o nosso governo adotou nós temos hoje movimentos e recentemente nós observamos inclusive universidades do governo federais que ofereceram curso de arquitetura e urbanismo com 3.200 horas de duração inclusive inferiores aos 3.600 mínimas exigidas pela própria legislação construída pelo Conselho Nacional de Educação ainda que dentro dos cinco anos de formação nós observamos também que o próprio governo ele não avalia as instituições de ensino no modelo que existe se uma instituição tem uma nota 3 que é a média a avaliação ela vai de 1 a 5 se a instituição tiver a nota 3 no resultado do Enad ou o próprio resultado da avaliação do projeto pedagógico ele também não é avaliado então nós observamos dificuldades dentro do modelo que é construído e dentro do sistema educacional que o nosso país construiu diferente de outros que investiram muito pesado em educação para conseguir melhoras no seu estabelecimento vários exemplos aí o mais recente que a gente acompanhou na mídia foi o da Coreia do Sul de investimento maciço em educação nós não temos isso aqui já observamos como você bem colocou inclusive também na engenharia os problemas da engenharia então sabendo dentro desse contexto que a gente observa das dificuldades e o que o próprio governo nos coloca que espera ter um maior número de profissionais com formação superior em menor tempo para melhorar os seus índices mas nós estamos muito aquém nos outros países inclusive falando aqui na nossa vizinhança sul-americana não vou pegar índices da escandinávia vamos pegar aqui o nosso entorno imediato então nós temos esse cenário essa realidade essa dificuldade de lidar com uma proposta que o governo próprio governo brasileiro tem tratado da forma como o governo brasileiro tem tratado e investido na educação então nós temos planos de ação temos várias ideias somos cinco colegas da comissão de ensino alguns já me antecederam aqui falando com certeza vamos dialogar buscar ouvi-lo mais sobre essa contribuição que esperamos mas eu gostaria hoje de ouvi-lo sobre essa questão desse contexto que o governo nos coloca nesse arcabouço por favor eu acho que você colocou a coisa claramente quer dizer é difícil você não pode valorizar a educação na medida que não tem os meios que são necessários mas eu acho que o trabalho educal ele pode ser um trabalho mais genérico eu acho que na medida que a gente também exige do profissional uma certa conduta a gente vai automaticamente exigir da escola que ela se adapte a essa nova conduta então eu acho que o trabalho não é um trabalho não é um trabalho estritamente na educação eu acho que o nosso trabalho tem que ser também um trabalho integrado e global para que a gente possa primeiro mudar o perfil do arquiteto quer dizer gradualmente mudar o perfil do arquiteto e exigir que a escola aceite aquele novo perfil é claro que se uma escola que não ensina nada de construção como é que a gente pode exigir que o profissional depois se responsabilize por uma obra agora para que o profissional no momento que começamos a exigir que o profissional se responsabilize pela obra também a educação o ensino vai ter que se ajustar senão o profissional não pode ser então eu acho que essas coisas estão muito casadas eu vejo que o cal para mim o cal é uma peça fundamental justamente nessa integração de todas as necessidades que a nossa classe necessita e isso tem que ser feito integrado não pode ser quer dizer nós estamos falando em educação porque a educação é importante mas eu acho que a educação ela tem que ser integrada nesse processo ela não pode ser tratada também isoladamente Bom, a colega Mirna é nossa diretora geral eu queria só te agradecer quando você emitiu a primeira RRT você falou o seguinte o cal existe e uma alegria que eu senti quando li o e-mail que você mandou para o Haroldo que dava para transparecer sabe através das suas palavras principalmente por quê porque a gente tinha um time enorme tentando não só boicotar mas torcendo para dar tudo errado e não deu mas a tua a tua expressão valeu valeu muito antes de eu passar para o Lelé eu vou fazer só uma pequena correção porque o Lelé não escreve e-mails acho que nem lê também é pior que eu é muito pior que eu que a Mirna vive me repreendendo porque eu não dou atenção lá para o computador na verdade foi no dia dos 80 anos de Lelé que eu liguei cedo para ele para dar os parabéns e ele reverteu a coisa ele que falou pô emitir minha primeira RT o carro existe vocês estão de parabéns e tal nesse entusiasmo juvenil que o Lelé tem especialmente quando enfrenta um problema difícil que é o que nós estávamos e estamos ainda enfrentando mas eu devolvo aqui o microfone para o Lelé se ele quiser comentar não eu fico muito feliz eu acho que que o carro para mim é uma coisa importantíssima mas muito importante mesmo vocês não imaginam como eu me sinto realizado de estar aqui nos meus 80 anos eu acho que é importante é uma conquista formidável formidável e eu acho que ela vai dar frutos muito importantes para nós o Chico Oliveira da Paraíba é o coordenador da nossa comissão de exercício profissional Lelé tem menos de 100 dias desde que o carro foi instalado e nós estamos tendo mais uma demonstração de como não somente é honroso fazer parte desse conselho mas pode ser também e é prazeroso é instrutivo estar aqui se eu não estivesse aqui não estaria tendo o privilégio de estar lendo uma das páginas maiores da história da arquitetura brasileira agora isso nos impõe eu saio daqui com uma responsabilidade a mais pela necessidade que tenho de tentar seguir um pouco ainda que a distância dado que minhas pernas são mais curtas o seu exemplo e tentar também deixar para os que viram depois de mim um pouco das palavras que você tem escrito e ainda se Deus quiser vai escrever muitas mais pela nossa arquitetura compartilhe com você nessa reflexão do quanto nós arquitetos temos tido dificuldade de fazer incluir as nossas pesquisas os nossos ensaios as nossas lutas para fazer uma arquitetura dotada de uma maior densidade de inovação tecnológica de uma maior racionalidade construtiva ambiental e por que não dizer de menor custo compatível também com qualidade isso no âmbito dos projetos governamentais e também no âmbito da iniciativa privada mas eu queria trazer para a sua reflexão uma outra preocupação eu sou de uma cidade que é quase tão maravilhosa quanto a cidade maravilhosa e que e que tem padecido infelizmente de uma onda de construções na minha leitura inteiramente incompatível com suas características e necessidades que tem comprometido de forma talvez indelével a qualidade ambiental que João Pessoa tem edifícios de 20 30 30 40 mais do que isso pavimentos com apartamentos de um por andar caríssima mas que tem janelas de quarto a 5 metros de janela de quarto do vizinho em que medida você avalia que a arquitetura efetivamente ela pode contribuir para a melhoria do habitat me refiro aquela capacidade que ela deve ter de inclusive enfrentar essa ânsia do lucro essa realidade de mercado mas a partir de quando na sua avaliação nós arquitetos vamos poder efetivamente ter a consciência de que o nosso trabalho é mais do que um instrumento de lucro de alguns essa colocação sua é importante é incrível mesmo a especulação imobiliária a forma como ela está pressionando o nosso trabalho profissional eu falava ali do Paulo Ormendo por exemplo que o Paulo Ormendo é um lutador lá sempre na Bahia para questionar essas coisas agora eu acho que o cal não nós profissionalmente nós temos o nosso espaço é muito restrito para poder atuar e modificar vamos dizer a visão de um empreendimento a visão de um de um especulador desses tem que ganhar marcha o lucro e esses apartamentos você falou de apartamentos mil metros quadrados é uma coisa incrível como é que a gente pode pensar em sustentabilidade se um casal sem filho mora num apartamento de quatro quartos quatro suítes parece que todo mundo tem diarreia então eu acho que realmente é uma coisa difícil de você aceitar esses abismos que tem sido colocados hoje principalmente depois da globalização e a globalização aliás é quem estimula isso mas eu acho que é uma tarefa para o cal é outra tarefa para o cal não vamos encher o cal de tarefas aqui no fim dessa rodada que o Haroldo vai ficar tonto eu acho que quem pode resolver isso é o cal bom o colega Nabil aqui livre docente da USP agora recente e aqui secretário de ambiente urbano do ministério do meio ambiente bom Lelé vou repetir aqui o que todos já repetiram o prazer de estar com você aqui hoje mais uma vez e também de estar no cal aqui eu sou único que não sou conselheiro aqui então estou meio falando para o Lelé perguntando algumas coisas mas ao mesmo tempo falando para o conselho também uma questão que me parece importante eu bom eu te encontrei em vários momentos da sua trajetória te encontrei pessoalmente e depois eu te encontrei também na minha pesquisa né aliás você está me devendo a foto no tubulão do bloco 109 né 108 108 né o Miguel falou né de Brasília né da tua vinda Brasília e eu vou falar disso para falar de uma coisa que não tem nada a ver com Brasília daquela época mas tem muito a ver com Brasília daquela época naquela época você veio para cá e vir para cá significava fazer parte de um projeto de país né onde a arquitetura tinha um papel muito importante né tinha um papel na construção de um projeto de desenvolvimento nacional e muitos aqui já falaram e você também falou várias vezes todas as vezes que eu te encontro você fala né do fato de que existe o lobby da construção que existe né todas as dificuldades que nós estamos vendo aqui que vários já se referiram né para que a gente possa exercer com dignidade a nossa a nossa profissão que a gente possa contribuir para uma cidade melhor e e o que eu queria lhe perguntar né queria que você falasse um pouco e também que o Cal de alguma maneira né colocasse um pouco isso na sua agenda é exatamente como é que você vê hoje o arquiteto e o Cal no âmbito do projeto do processo de construção de um projeto político para o país né se nós tínhamos lá nos anos 50 um projeto de país que né teve suas vicissitudes não cabe aqui discutir mas de alguma maneira os arquitetos se sentiam envolvidos com esse projeto participavam desse projeto né hoje eu sinto que os arquitetos é estão de certa forma e só a gente ouvi aqui né hoje os arquitetos e todos nós de alguma maneira sentimos um pouco uma falta de um projeto e acho que esse é um desafio fundamental nós temos vários desafios pontuais o arquiteto ir para a construção o arquiteto poder a gente poder introduzir a industrialização em no processo de construção dos equipamentos sociais da habitação social para a produção em série para baratear o custo para que possa ser acessível os problemas de urbanismo mas me parece e eu queria ouvir você que se nós não tivermos uma participação política nesse processo intervir politicamente esse processo esses pequenos desafios eles vão ficar nós vamos nos frustrar porque nós não conseguimos construir um pouco essa abordagem que é uma abordagem política de enfrentamento com essa realidade eu queria ver como é que você vê isso e claro que o CAO tem uma contribuição mas não é só o CAO é o CAO em conjunto com outros atores da sociedade e o que nós estamos vendo é que eu sou da geração não dos anos 50 mas eu sou da geração dos anos 70 e dos 80 quando nós estávamos construindo um projeto de redemocratização do país de inclusão social etc foi também um momento importante eu acho que tanto quanto os anos 50 esse período que alguns até chamam de década perdita década dos 80 foi um período de construção da nossa desse processo democrático que também foi muito importante e eu sinto que hoje nós não temos essa utopia e esse projeto e eu acho que queria ouvir você um pouco porque eu acho que o nosso grande desafio é construir esse projeto seja coletivamente em várias instituições que nós estamos seja no cal enquanto inserção do arquiteto aí essa questão realmente é complicada eu estava lendo até um livro do Milton Sanzo por uma outra globalização um livro muito interessante porque essa globalização que está aí evidentemente ela está dificultando qualquer participação política nossa nesse processo evidentemente que nós temos que continuar sendo políticos temos que atuar isso é inesorável agora como atuar está difícil essas minhas últimas experiências que claro eu sempre agi como profissional político que até me expus muito nessas questões devido às vezes estar participando de um governo que não não era meu ideal mas enfim ele dava uma oportunidade ele abriu um nicho para eu trabalhar politicamente como eu penso e eu ocupei esses nichos mas eu acho que hoje nem esses nichos sobraram eu acredito que você por exemplo no contexto de São Paulo você tenha uma facilidade bem maior mas eu diria por exemplo gostaria depois de ouvir o Paulo Ormindo mas as dificuldades em Salvador são terríveis a gente não consegue mudar certos processos quer dizer que são estabelecidos a partir de interesses da própria modelo globalizado que foi imposto a partir dos interesses dos empreiteiros então o nosso poder é muito pequeno eu acho nunca teve agora não estou perdendo a esperança não até no livro do Milton ele coloca colocava isso muito claramente ele faz a primeira uma desesperança total é uma análise do quadro terrível que está aí e na terceira etapa de que temos que ter esperança não podemos perder a esperança agora temos que ocupar os nichos que surgirem um deles é o nosso acho que é inesorável Roberto Simão de Santa Catarina meu amigo Lelé você sabe Lelé que é discursar ou falar ou falar qualquer coisa depois do Miguel Pereira sobre você por exemplo mas eu que venho convivendo com o Miguel há alguns anos deve ser mais ou menos como padeceu ou padecer do mesmo mal que o Jaime Lerner padeceu discursando depois do Leonel Brizola porque ficou difícil ficava difícil então o Jaime que também é um amigo meu de longa data você sabe disso disse assim eu encontrei um caminho para discursar depois do Leonardo Brizola é falar com o coração coração conto contar contar um caso e é por essa linha que eu gostaria de falar um pouco para ti Deus foi muito generoso comigo por isso que eu não vou me estender tanto porque ele me permitiu estar contigo em vários momentos não tanto quanto foi generoso com o Haroldo mas foi generoso comigo né e essa generosidade né me fez perceber Delé né que o que nós temos e eu particularmente gostaria de deixar isso gravado por ti é amor amor não pelo teu trabalho que é extraordinário que é extraordinário e a história fará como já faz mas fará mais justiça ainda né mas sobre a tua vida sobre o que você representa para todos nós e por nós estarmos hoje sentados aqui nessa sala né eu particularmente posso dizer de coração que estou aqui né e uma das pessoas que me fez estar aqui né de coração foi você dentre outras como Fayette e tantos que já se foram né e portanto eu acho que a grande lição que fica é pra gente pra todos nós que estamos aqui hoje Delé foi a tua dedicação e a tua estado de prontidão né pra ajudar sempre a todos nós a chegarmos nesse dia de hoje quando tu estivesse em Florianópolis eu te falei sobre uma passagem que eu gosto muito é uma passagem da Torá né que fala do êxodo a saída né do Egito né e alguns vão dizer que eu sou suspeito porque eu estou falando sobre esse assunto né o César é um deles de que nós superamos uma fase muito difícil né que foi sair do sistema anterior que nós estávamos vinculados foi uma foi uma grande luta de 50 anos que tu mesmo participaste muito mas hoje nós estamos também atravessando um território difícil né ficou claro aqui é cal pra toda obra né e muita reclamação virá nessa travessia do deserto né alguns desistirão outros cairão outros avançarão né eu espero estar entre os que irão avançar né mas pra que isso ocorra Lelé vai necessitar mais esforço ainda da tua participação que tem sido extraordinária mas vai continuar sendo é necessário continuar né pedindo pra que nós continuemos avançando uma das maiores problemas que eu vejo com relação a essas questões todas que estão sendo colocadas aqui amigo é o excesso de contingente né nós colocamos como um colega hoje falou aqui acho que não sei se foi no Nato saímos de 27 7 escolas para 270 alguma coisa assim 10% em 30 anos nós estamos hoje com 120 mil arquitetos no Brasil e com a perspectiva segundo os indicadores do nosso setor de educação seremos 200 mil arquitetos dentro de 4 ou 5 anos você tem ideia disso nós vamos ser o dobro esse excesso de contingente faz com que o mercado de trabalho né reduza os preços embora o setor de construção arrecade bilhões bilhões o setor imobiliário como você bem colocou e tantos outros colocaram né ou seja nós chegamos a patamares nunca tão baixos vistos antes portanto amigo eu nem vou te questionar muito porque eu sei que tem fatores econômicos aí pesados por trás disso e nós temos que levar a profissão a níveis maiores a patamares maiores e isso vai exigir um desafio que não é um desafio simples é um desafio que passa por inovação então o grande desafio que esse conselho tem hoje grandes amigos cercado por um grande amigo comum nosso que é o Haroldo dirigido por ele né é de nós inovarmos né e inovarmos dentro do que é quase impossível porque isso é uma autarquia com uma série de restrições uma série de limitações né então o desafio é nós conseguirmos atravessar esse deserto inovando e inovando para poder recolocar todo esse contingente em operação e em patamares dignos né e essa mensagem eu deixo para ti não vou te questionar nada porque eu já te questionei tantas vezes nesses caminhos nesses encontros que nós tivemos mas que tu pode fazer uma reflexão sobre isso nós arquitetos além de tudo não gostamos de falar sobre economia não gostamos de falar sobre dinheiro não gostamos de falar sobre contrato nós sabemos que isso é essencial mas nossas escolas não discutimos isso não ensinamos como se produz isso não criamos negócio sobre o nosso trabalho e portanto com excesso de contingente vamos atravessar dias muito difíceis e vai depender muito desse conselho e é por isso que talvez uma grande parte de pessoas estejam aqui hoje porque já entendem que isso é uma realidade que bom que tu estás aqui do meu lado obrigado querido concordo inteiramente com o que você colocou eu acho que esse excesso de contingente é uma coisa que tem que mas eu acho que também né Simão se a gente consegue abrir certo espaço para o trabalho que hoje o arquiteto não ocupa na própria especulação imobiliária eu acho que a gente pode ampliar um pouco esse mercado de trabalho alguma coisa sempre pode ser feita e eu acho que o que aí é que o cal tem que fazer esse trabalho de formiguinha de ver esses pequenos espaços os nichos que se colocam onde a gente pode atuar pode melhorar para que haja uma participação maior do nosso profissional em todas essas que a demanda é gigantesca é por exemplo como é que a gente pensa em fazer uma urbanização de favela nenhum arquiteto participa quase ele participa quando muito no projeto papel mas não vai parar para botar a mão na massa existem tantas tarefas aí que poderiam ter a participação efetiva do arquiteto que eu acho que a gente se a gente trabalhar feito formiguinha nesses nichos a gente vai conseguir vamos ela é primeiro assim dizer também assim do enorme prazer da gente te rever aqui e agradecer o aceite do convite do garoto lhe fez para estar aqui conosco para papear um pouco sobre a profissão sobre as circunstâncias que nos envolve todo o processo da nossa profissão segundo dizer que uma oportunidade que você teve em Vitória nosso convite lá ainda dirigente do IAB você me ensinou a trabalhar com a circunstância e não fugir dela e eu tenho de lá pra cá aplicado essa essa prática do trabalho das circunstâncias não só na minha atividade profissional mas também na atividade que hoje eu mais exerço que é a gestão de política pública e eu queria conversar um pouco a respeito do que você disse por último globalização eu me recordo aqui eu não sei exatamente quando mas já faz algum tempo não sei se no congresso de Goiânia ou no congresso anterior eu estava tentando relembrar aqui eu fui convidado pelo Caldana para participar de uma mesa de discussão e o Caldana ele iniciou essa mesa com um pupurri de imagens freneticamente colocadas segundo a segundo fruto de uma coleta de fotografias provocada por ele pelos estudantes dele e aquilo e abriu a discussão e no final abriu a discussão livre completamente livre e eu fiquei bastante impressionado assim o que me veio a mente foi a clara e evidente imensa quantidade de colagens de material que a gente observava naquelas imagens ficou muito gravado para mim uma espécie de valetudo na produção da arquitetura e obviamente enxergue a identidade da arquitetura brasileira e aí primeiro assim você que tem uma obra que dispensa comentários evidentemente acerca da natureza dela e da expressão da arquitetura brasileira primeiro como é que você vê a identidade da arquitetura brasileira hoje nos dias de hoje face a esse processo de globalização e até que ponto essa globalização ela efetivamente nos transfere tecnologia era esse o papo que eu gostaria de levar com você eu acho que essa questão da globalização baseada na economia de mercado evidentemente que ela traz no seu bojo toda essa interferência maléfica porque nós somos obrigados a aceitar essas tecnologias que não são impostas quer dizer nós não nós temos que reagir contra elas mas na verdade a arquitetura está absorvendo essas tecnologias de uma forma inadequada quer dizer hoje em dia eu acho que o nosso grande drama é a questão da adequação tecnológica porque não é só em arquitetura em todo lado em todas as intervenções se você for fazer um parâmetro para a medicina também a quantidade de exames dispensáveis que se faz em função de uma imposição do mercado de vender mais equipamentos e essas tecnologias eu citei essa tecnologia que eu vi lá no Simão é uma coisa pavorosa porque afinal de contas ela estimula que o prédio por si seja podre é preciso que o prédio seja podre para que ele venda mais tecnologia de criar um envelope por fora do prédio então eu acho que isso é um é um é um assinte a nossa profissão essa esses materiais caríssimos que agora são colocados aí os preços das coações estão subindo muito por causa dessas tecnologias que são inadequadas inclusive elas não são inadequadas além de inadequadas elas são perniciosas são perniciosas porque elas estimulam vou dizer a venda de outros subprodutos tudo faz parte de um interesse de mercado então vamos essa tecnologia vai fazer com que se venda outra 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 e todas elas inadequadas então a construção hoje virou um essa construção principalmente nos grandes centros urbanos ela virou um uma um conjunto de 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 coisas inapropriadas são verdadeiros frankstens se você extrapolar para medicina você está produzindo um frankstens temos que reagir contra isso acho que infelizmente a gente só está levantando problemas mas não soluções vamos lá o colega Menezes Júnior aqui de Brasília mesmo Distrito Federal bom pessoal a última vez que eu falei com o Lelé foi lá na nossa singela escola de arquitetura primeiro curso privado aqui em Brasília escola do Gladson você esteve na escola da cidade eu sou da escola do Gladson e e foi lá que a gente bateu um bom papo e quase todo dia eu converso contigo na forma de oração não sou religioso já fui não sou mais mas é isso ou então na terceira pessoa falando do Lelé seja para os meus turistas aqui que nos visitam seja para os alunos enfim é como a gente conversa com o Lelé é como a gente incorpora o Lelé na vida da gente a obra do Lelé portanto meu amigo queira crer vida longa e presente entre nós o Lelé colocou esse debate aqui suscitou um panorama muito claro para mim que passou a turma do lado esquerdo aqui da a mesa e passou muito claro assim até uma distinção assim de de problemas todo mundo preocupado com o ensino meu Deus do céu o ensino está caindo por aí escola demais é professor demais será que os professores estão e o Lelé está dizendo para a gente que existe o mundo do mercado existe o mundo enfim da globalização medonha sem escrúpulos então eu sinceramente acho que nós temos uma questão aqui o Lelé contribui imensamente para a gente se olhar e se olhar não apenas olhando os nossos problemas mas olhando com o viés político que eu acho que o Nabil aqui trouxe de certa forma de que será que os problemas estão entre nós na nossa formação acho que está além disso existe existe essa 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 questão claramente colocada eu ultimamente estou dando o nome disso de arquitetura plastificada aqui em Brasília então pelo amor de Deus é o que está mais acontecendo pois bem não vamos falar disso não eu só gostaria de sugerir portanto à luz dessas impressões que eu tive deste debate que o Lelé tivesse a oportunidade pessoal de no momento certo escrever pensar refletir eventualmente até participar de algum grupo em algum grupo de estudo de trabalho enfim mas com a chance com a possibilidade que ele venha a utilizar conferido pelo CAL de refletir talvez escrevendo talvez proferindo conferências a respeito desses problemas que a meu ver são muito contemporâneos da nossa realidade vida longa companheiro e se possível pertinho da gente obrigado pois é se transferiu para a Bahia acho que a culpa deve ser do Paulo Armindo ali mas de vez em quando a gente puxa ele de volta para cá né Júnior colega Laércio do Paraná bom Lelé é um prazer é uma honra conhecê-lo nesse momento e num espaço tão significativo para nós que é o CAL então para mim é muito prazer ouvi-lo e discorrendo sobre as questões da arquitetura as questões que implicam diretamente no nosso dia a dia do fazer arquitetura ou fazer o urbanismo o urbanismo mas faço já o adiantado da hora e também já o adiantado das perguntas que foram feitas fui só arriscando as perguntas todas os temas que eu gostaria de citar aqui de comentar com você e pedir a sua reflexão mas teve um que me chamou bastante atenção que é uma questão que a gente começou a discutir inclusive na nossa na nossa comissão de planejamento estratégico e mesmo nas nossas conversas na hora do almoço até conversei por último agora com o Simão sobre essa questão do projeto de nação e que o Nabil também tirou mais uma das perguntas que era justamente uma minha preocupação nesse momento que justamente um dos assuntos que nos foi dado a refletir aqui e a decidir foi sobre a representação do CAO em outras instâncias de nível internacional como na UIA ou na FAPA e justamente me ocorreu justamente essa reflexão de que assim pô vamos ser representados enquanto arquitetos enquanto CAO IAB enfim entidades mas o que nós vamos levar para lá só a nossa experiência ou as nossas preocupações e aí me surgiu essa questão surgiu o tema do projeto de nação nós estamos formando esses arquitetos para quê é só para o mercado essa reflexão é só para ser agora simplesmente objetos de implantação do comércio de materiais de construção de novas tecnologias quer dizer que profissional que nós estamos formando para que nós estamos formando esse projeto nós estamos vendo um momento de transição é um momento terrível de transição que alguma coisa nova tem que surgir mas eu confesso que ainda não vi essa luz no fim do túnel não sabe tenho tenho lido muito quer dizer me informado principalmente esse período agora de reflexão que eu estou atravessando o período de reflexão e não e realmente não não sei qual é o nosso projeto acho que nós temos que trabalhar no sentido de procurar esse projeto o mais urgente possível porque essa globalização que foi imposta aí essa aí equivale ao fim do mundo isso aí é inesorável eu acho que não vejo como esse desgaste que o próprio planeta está sofrendo nesses últimos anos como a gente estancar isso através desse modelo irracional que foi implantado agora como encontrar um universalismo uma forma mais inteligente de enfrentar os destinos do nosso planeta é uma questão que se coloca urgente mas é uma questão que merece uma reflexão permanente da gente eu acho só através da reflexão que a gente poderá conseguir descobrir um caminho mais viável desculpe mas é difícil o colega Heitor Maia de Alagoas também uma grande satisfação manter esse diálogo com você e dizer que o seu trabalho a gente já conhece há algum tempo através das publicações na revista moda na revista projetos etc isso é também que eu aprendi muito com esses trabalhos principalmente os aspectos construtivos e estruturais que a sua obra expõe e explica bem claramente e eu tenho procurado continuar esse processo de ensino através de projetos de arquitetura dos seus projetos especificamente em algumas ocasiões através do estudo de alguns projetos desses como estudo de caso estudo de repertório em alguns temas que a gente desenvolve na Universidade Federal com seu professor também de lá eu tenho um escritório e também sou professor da Universidade e aí eu fiquei pensando por que que um arquiteto que tem uma produção tão significativa na arquitetura propriamente dita suscitou tanta questão relacionada ao ensino e aí me veio a ideia a arquitetura o ensino e a prática são coisas que estão muito próximas e na minha visão eu acho que a gente tem uma grande deficiência na parte de formação relacionada a tecnologia da construção e a sistemas estruturais as escolas não tem mais arquiteto que projeta ensinando o modelo que se desenvolveu através das especializações e doutorados etc ele melhorou muito o ensino por um lado e a meu ver piorou muito sobre o aspecto dos aspectos práticos da profissão e aí eu tenho uma ideia de que o Gal possa de alguma forma travar essa discussão porque antes a gente não tinha como levar essa discussão nem questionar contra o MEC nem questionar contra ninguém e os poucos arquitetos que fazem projeto eles não podem levar essa discussão porque fica parecendo que ele está defendendo causas próprias e eles são minorias no nosso curso é muito jovem deve ter 30 e poucos anos e tem dois arquitetos que projetam sou eu e um colega que está próximo já de se aposentar e a partir daí a formação vai ser puramente teórica é evidente que esses arquitetos tem como desenvolver ensino de projeto etc mas além do projeto que tem o segmento de ciência a parte de tecnologia essa é gritante os arquitetos não sabem nada os recém-formados não sabem nada tem que aprender na prática apanhando muito por vários aspectos e principalmente também porque a engenharia ela perdeu essa capacidade também de ensinar a engenharia os engenheiros estão saindo de engenheiros teóricos eles estão aprendendo nos digitágios digo isso porque o contato que eu tenho com alguns construtores que faço projeto eles pegam os engenheiros recém-formados e tem que formar o engenheiro no canteiro de obra porque os cursos de engenharia estão também totalmente teorizados ligados exatamente a essa capacitação excessiva então eu acho que a gente tem esse desafio discutir essas questões enfim eu tenho essa esperança que a gente melhore a formação porque daqui por diante a gente vai ter que provar que a gente está capacitado também de construir e a construção essa capacitação tem que tem que vir das escolas de arquitetura é por isso que eu acho que surgiu essa discussão e essa relação do ensino com o seu trabalho a gente analisa o seu trabalho a gente vê que está gritante essa falha pelo menos eu vejo dessa forma eu acho que essa questão do ensino e o perfil do arquiteto o ensino está muito deficiente a gente tem discutido isso sempre isso foi recolocado mas eu acho que o principal todas as profissões estão em crise eu não acredito que seja só do arquiteto a gente se examinar no contexto geral esse momento de transição que a gente está colocando todas as profissões estão em crise devido a essa fragmentação do conhecimento e as escolas elas também não se ocupam dessa formação global de forma que eu acho que o ensino a questão do ensino eu repito eu disse para o colega eu acho que o ensino também não pode ser responsabilizado por tudo eu acho que a sociedade tem que dizer o que ela quer o que ela espera do arquiteto e o arquiteto tem que se colocar diante dessas pressões que a própria sociedade então eu acho que o arquiteto não está respondendo não está respondendo porque ele está aceitando essas distorções que estão sendo colocadas no nosso homem de trabalho e se deixando subjugar por isso na verdade essa coisa do fachadismo essas influências de interesses estrangeiros que estão vindo para cá elas estão absorvidas por nós então nós temos que nos colocar contra isso e isso é uma forma do qual participar aí sim eu acho que o cal pode participar pode participar rejeitando esse tipo de proposta como opinando também acerca agora por exemplo veja não há nenhuma crítica aí ao Calatrava que eu acho que é um arquiteto fantástico essa coisa mas essa questão do museu do amanhã que está sendo colocada no Rio de Janeiro é uma coisa que teria que ser discutida melhor será que o Rio de Janeiro está precisando do museu do amanhã e uma obra com esse custo com uma tecnologia toda importada que não tem nada a ver com os nossos interesses então eu acho que essas questões tem que ser colocadas dentro do Cal acho que o sistema de aprovação desses mega projetos ele não passa por nenhum crivo ninguém sabe como chegou o projeto aqui do 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 Calatrava lá para o museu do amanhã e outros mais em São Paulo mesmo nós temos aí um projeto eu participei de um evento aí com em que eles em que o Seita apresentou uma proposta para São Paulo e eu soube depois que eles queriam até que eu que eu fosse lá para uma espécie de anteparo porque o arquiteto tinha sido vaiado na Usta uma confusão danada então até depois me arrependi de ter ido mas na verdade ninguém sabe exatamente como surgiu esse projeto não é Miguel? se interessa para a cidade se interessa agora é um é um modelo caríssimo porque essas pessoas cobram milhões pelas cadeiras então eu acho que isso tem que ser questionado colega Fernando Costa do Rio Grande do Norte também presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo dupla representatividade aqui bom não não adianta repetir que é um prazer ouvi-lo mais uma vez e aproveitar para me justificar aos colegas que cheguei agora tarde porque estava fazendo um treinamento hoje de manhã com a impressora 3D uma máquina de prototipagem fazendo os protótipos de uns elementos construtivos por acaso do Lelé então é um sistema construtivo que é didático e é fácil é bom para ensinar para os alunos então nós estamos modelando modelando o computador e produzindo a prototipagem exatamente como material de dados uma coincidência estava até mostrando as fotos para os colegas aqui das pecinhas que a gente está modelando hoje de manhã mas a questão do ensino sempre volta e a gente às vezes a gente que milita muito na área a gente fica achando o ensino será que está tão ruim quanto pintam realmente não está bom não está uma maravilha mas a gente que milita na área o Geraldino tinha até falado para projetar um gráfico aquele que o Haroldo já viu do crescimento do ensino que essa curva vertiginosa do crescimento se dá a partir da construção de 88 que abriu o ensino para a iniciativa privada para ser um negócio até ali só podia ser o ensino aberto para a iniciativa privada que não tivesse lucro pelo menos declarado e a partir dali agora pode-se obter lucro com o ensino e a curva subiu de vez de 88 e em diante início da década de 90 mas exatamente no início da década de 90 nós que militamos na área do ensino na BEA foi feito um trabalho muito grande aproveitando os nichos onde era possível então em 94 saiu a diretriz a portaria 1770 que foi fruto de um trabalho da área que tentou resgatar exatamente a partir de uma avaliação intensa e que a questão do ensino da tecnologia da construção estava muito deficiente naquela época tinha até uma frase característica da época que é o ensino se faz com gesso e cuspe e giz cuspe e giz e faria o ensino de arquitetura e a partir dali passou a ser exigido os laboratórios de construção os canteiros de obras que algumas escolas chegaram a implantar em todas porque o sistema de eficácia do MEC é muito deficiente então eu não queria fazer perguntas nem me alongar muito mas falar exatamente desses nichos a gente tem aí o decreto ponto que cuida da avaliação do ensino que abre uma brechinha para os conselhos das profissões reglamentadas se manifestarem no reconhecimento e autorização de curso de abertura de curso então a gente vai ter que aproveitar o trabalho que o CAL tem que fazer e o CAL tem uma tarefa enorme aí nesse ponto e em diversas outras então quando a gente ouve o CAL pode fazer isso a gente chega a ser assusta com o trabalheiro que a gente tem mas está todo mundo disposto aqui a trabalhar então queria só agradecer pelas suas palavras mas não teria muito nenhuma pergunta a fazer depois de tanta pergunta acho que já está nós do final estamos assim um pouco sacrificados aqui obrigado Fernando colega Oscarito do estado da Amapá cidade de Macapá eu não vou me alugar muito para não alcançá-lo mas dizer também da satisfação em conhecê-lo pessoalmente que eu já conheci através da sua obra inclusive temos lá em Macapá na frente do campus universitário uma obra sua que é o Sara Kuchek eu vou só contar um pouquinho da história da nossa universidade que é uma universidade bem jovem tem 20 anos principalmente do curso de arquitetura que foi fundado em 2005 foi uma aventura de um grupo de arquitetos incluindo eu que éramos do curso de educação antes de repente vamos fundar um curso de arquitetura aqui e tal o pessoal falava não, não tem mercado para isso e resolvemos partir apresentar um projeto político pedagógico o MEC aprovou e em 2010 formamos a primeira turma o nosso projeto foi o nosso curso foi reconhecido com uma nota 4 foi uma surpresa depois surgiram mais dois cursos de arquitetura com uma curiosidade interessante não havia nenhum curso de engenharia civil lá o mercado de engenheiro que na época dominava era todo o dinheiro vindo de fora então o que aconteceu a cidade começou a sofrer um processo de desenvolvimento inclusive atualmente de verticalização e os arquitetos formados na primeira turma por exemplo estão ocupando todo esse contexto de construção civil de edificações que não tem engenheiro civil disponível mais todos estão empregados e aquela questão que a gente deu ênfase para o nosso curso de colocar o aluno dentro da obra eu sou supervisor de estágio e comecei a colocar inclusive lá na sua obra e verificar todo esse contexto quer dizer essa ligação do estudante com a edificação essa ligação com a obra ela foi fundamental e hoje as empresas lá estão usando os arquitetos como RT e o mercado está totalmente aberto quer dizer os arquitetos não só fazem o projeto como assumem imediatamente a obra então nós estamos com bastante sucesso os nossos alunos são solicitados para estagiários nas empresas enfim é uma prova de que essa interação essa formação aliada à prática é uma realidade que nós temos que conseguir para encerrar eu queria só fazer uma curiosidade que eu tenho a respeito lá porque tradicionalmente na Amazônia nós estamos isolados é muito comum na arquitetura vernacular que a gente chama arquitetura o uso da madeira e nas obras também o componente principal diria assim 50% na estrutura de telhado esquadrias sempre foi a madeira eu notei que nas suas parece que não sei se eu estou enganado você não especifica ou não usa muito a questão da madeira só queria saber a sua posição a sua opinião sobre esse contexto do uso da madeira principalmente agora nessa novo paradigma ambiental de preservação ambiental de certificação da madeira que a gente está tentando eu pelo menos substituir o uso da madeira de estrutura por outros materiais qual a sua opinião sobre essa questão do uso da madeira na arquitetura se é viável temos que parar com isso só essa curiosidade eu realmente eu não sou contra o uso da madeira eu sou contra o uso racional da madeira mas infelizmente veja eu atravessei uma época em que toda a floresta da mata atlântica foi devastada aquelas madeiras de lei todas Jacarandá Caviuna Gonçalo Alves todas essas madeiras foram devastadas muito não só pela agricultura mas muito pela construção civil principalmente no uso dos móveis são madeiras que se tornaram extintas praticamente de forma que a gente vê isso sempre com um certo cuidado mas não é não é por isso que eu não tenho usado a madeira eu não tenho usado a madeira quando eu fui para Brasília por exemplo eu atuei muito em construções de madeira pelo contrário mas industrializando quer dizer fazendo pré-fabricados para que a madeira não fosse tão desperdiçada porque infelizmente a madeira ela é conseguida através do desbaste e o desbaste é muito pernicioso porque ele vai 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 retalhando 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 a madeira e o que às vezes o que sobra é muito pouco de uma tora então eu acho que que naquela época de Brasília o pinho do Paraná por exemplo era considerado uma madeira vil que se usava para fazer moldes de concreto hoje o pinho do Paraná é uma madeira considerada da maior importância porque afinal de contas ela se tornou tão rara e o replantio sempre existe aquela ilusão de que a gente planta como fazem na Finlândia mas aqui não existe ainda essa política do replantio do reaproveitamento da madeira mas não é por isso quer dizer no caso do hospital por exemplo que foi feito lá é mais por causa da questão da industrialização a industrialização da madeira é muito complicada muito então os materiais que nós identificamos mais para usar esse sistema industrializado que adotamos na rede Sara foi mais por questão do aço argamassa armada mais leve para transporte então foi mais por uma questão da industrialização não é nenhum preconceito quanto ao uso da madeira o colega Luiz Afonso de Roraima aliás apelidado de Luluca então Luluca Lelé Lelé Luluca vocês podem fazer uma dupla caipira também é um prazer conhecê-lo eu pessoalmente eu conheço você de obras de literatura eu não vou fazer nenhuma pergunta que o Arnaldo já está me cutucando aqui é só dizer o seguinte sobre a a parte construtiva com projeto eu tenho a agradecer a você por ler por ter lido seus livros e é uma das eu gosto de construção então eu acho que lá em Roraima maior parte dos arquitetos tem empresa de construção civil e eu acho que a partir de você a gente se interessou e eu me interessei além do projeto interagir o projeto com a construção como você próprio diz não é preciso ficar lá 24 horas mas é preciso que você conheça e você sabe o que você quer fazer é um prazer que você esteja aqui com a gente obrigado o colega Arnaldo de Goiás dá licença Lulu eu quero levantar o mestre é o seguinte eu sou goiano e eu estudo na Universidade de Brasília sou da turma 5274 e saio em UL70 então acompanhei a sua obra desde estudante e eu acho que todo mundo falou tecnicamente da sua experiência da sua expertise e eu estou motivado a falar sensorialmente eu acho que a arquitetura é basicamente experiência sensorial você estar ali na obra então eu acompanhei a sua obra em diversos estágios então eu acompanhei o seu trabalho fantástico na comunidade do Frei Mateus do Gerivá então aquele galpão que você construiu de madeira certo usando ripão de 12 por 2 e aquele fechamento em entreliça que fazia assim e tal aquilo tudo foi fotografado eu tenho essas fotografias da época certo e tenho essas fotografias do 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 mercado pré-maldado o grande avanço está certo com com pré-maldado de um centímetro de espessura feito numa banheira está certo então essa foi uma experiência sensorial que eu tive que eu sempre parava para fiscalizar a obra está certo então parava entrava e tive também a experiência sensorial de estar dentro da arquitetura do Sara acompanhando meu pai que estava moribundo dentro do Sara e eu passeava com ele pelos corredores e admirando a arquitetura falando com ele e falando de você certo então esse é um depoimento e um agradecimento pela sua obra e por essa possibilidade de ter essa experiência está certo emocional e sensorial muito obrigado obrigado muito obrigado a colega Laís do Maranhão é um prazer enorme revê-lo aliás sempre é um prazer revê-lo eu lembro eu queria tua ajuda para a gente no CAL em alguns pontos de alguns projetos seus que eu acho que são fundamentais para o Brasil de hoje um é a questão dos centros administrativos a gente tem na maior parte do Brasil prédios improvisados casas, moradias que são transformadas em secretarias municipais e no final das contas um prefeito mais ousado faz um palácio que é a prefeitura e na realidade não resolve nenhum dos problemas administrativos daquele município então eu queria tua ajuda que eu sei que você fez aqueles projetos para o Maranhão daqueles centros administrativos para os novos municípios que acabou só sendo executado um ou dois Bacabeira e mais um outro e queria tua ajuda para que a gente formatasse ao governo federal alguma coisa nesse sentido e também queria tua ajuda com relação às passarelas de pedestres o trânsito mata muita pessoa sem carro nesse país e eu queria que lá no Maranhão é um caso sério nós não temos uma passarela em nenhuma das rodovias e nenhuma na cidade e é uma questão muito grave de trânsito de transporte e também queria tua ajuda nesse sentido e mais só te agradecer obrigado mestre Lelé obrigado você sabe que eu estou sempre disponível para você colega Cláudia de Minas Gerais primeiramente parabéns é redundante parabenizar pelo seu trabalho mas eu acho que nunca você deve cansar de ouvir isso porque realmente seu trabalho é fantástico você fez escola para muita gente eu acho que isso tem que ser reverenciado a gente tem que colocar a sua arquitetura na rua para que todos saibam como ela é boa e como ela transforma a sociedade eu queria até mencionar isso que eu fiquei muito emocionada quando você foi indicado para um prêmio de transformação social numa área completamente diferente com julgadores que não são da área da arquitetura eu acho que o maior reconhecimento para um arquiteto é ser reconhecido em outro campo profissional que não a própria arquitetura esse é um exemplo mesmo de que o que você faz transcende os limites da própria atuação profissional do arquiteto dentro do seu campo profissional então parabéns por isso eu queria só fazer algumas considerações em relação ao que temos hoje eu ao contrário dessa questão da da negatividade ou esse